Fiori Furlano dei Liberi, filho de Dom Benedetto dei Liberi, nasceu por volta de 1340 e morreu em cerca de 1420. Nasceu em Tivi d'Ali del Fiori, no antigo estado patriarcal da Aquileia, nas proximidades da fronteira da Itália com o Sacro Império. Desde cedo, estudou artes marciais próprias de um cavaleiro, com mestres de terras italianas e germânicas. Tornou-se então um mestre de esgrima itinerante, ensinando a sua arte de esgrima para quem pudesse pagar. Nessas viagens, Fiori relatou ter tido cinco duelos com mestres charlatões, duelos estes por sua honra. Esses duelos foram feitos tendo Fiori e os seus desafetos, usando gambesons, luvas e espadas afiadas. Ele teria ganho todos esses duelos sem sofrer nenhum ferimento. Existe um registro histórico, onde se sabe que Fiori participou da Guerra da Sucessão da Aquileia, que começou em 1381, onde a nobreza secular de Undine se levantou contra a escolha de Filipe de Alençon como novo príncipe bispo de Aquileia. Fiori participou da guerra ao lado da nobreza secular. Posteriormente, ele entrou para o serviço dos destes, mais precisamente de Nicolau III, que era marquês de Ferrara, Modena e Parma, e o senhor dos destes. Enquanto servia os destes, Fiori escreveu ao menos quatro tratados de artes marciais que são intitulados Fiori de Bataglia, Flor da Batalha, em português. Na biblioteca dos destes foi registrada a existência de ao menos dois destes tratados, tendo ao menos um deles sido dado como presente de celebração pela paz entre Ferrara e Milão, fato ocorrido em 1404. Acredita-se que depois desse tempo, ele tenha sido enviado como diplomata junto ao reino da França, representando os estados dos destes, onde viria a ir a óbito, por volta de 1420, embora a data correta do seu falecimento seja incerta. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com quem precisa ouvir essas informações e se inscreva no canal se não é inscrito. Eu sou Rafael e esse aqui é o canal Caso dos Cavaleiros. Fique com a sugestão de vídeos que estão passando na tela. E até a próxima. E até a próxima.